Bom, esse é o Democracia na Teia, mais uma emissão via Zoom, né? E hoje a gente recebe o Lorde A, Andrés, e é um prazer receber você aqui, Lorde A, a gente já se conhece há algum tempo, né? Por conta das aulas da FAAP e depois também aulas da PUC, atividades da PUC, eu quero agradecer muito você aceitar e vir aqui conversar com a gente, tá? Esse programa é um programa que é para pensar o mundo contemporâneo, né? E eu queria começar te perguntando uma questão mais aberta, o que você pensa, e foi nesse contexto que a gente se conheceu, né? O que você pensa disso que as ciências sociais, a religião, costumam chamar de novas espiritualidades? Como que você vê esse fenômeno? Se você se vê como parte dele, não se vê como parte dele, como é teu olhar sobre isso? Professor Pondé, primeiramente é uma grande honra estar aqui com você hoje, a gente poder bater esse papo. Olha, eu sou seu admirador, leitor e, assim, normalmente eu estou aqui escutando seus vídeos, os podcasts, os livros e é muito, muito legal a gente ter essa oportunidade de bater esse papo, né? Eu, por eu mesmo, né? Por assim dizermos, eu não me vejo como parte de uma nova espiritualidade, embora eu entenda, eu acho interessante, eu acho interessante esse tema, né? Um termo guarda-chuva que abarca muitas coisas interessantes, também abarca outras tantas, não são exatamente, são no meu foco, no meu mapa de realidade, mas eu não me vejo, sabe, como uma parte de uma nova espiritualidade. Primeiro, porque a trilha que eu desenvolvo, que eu caminho, a cosmovisão vampírica, apesar de estar se organizando, se desenvolvendo nesses últimos 50 anos, é um tempo bastante curto, não é mesmo? Nós temos uma visão mais perene, mais voltada para a filosofia perene ou sabedoria perene, e não estamos, assim, preocupados em, como eu posso dizer, a gente não está muito preocupado com essa carga que as novas espiritualidades, muitas delas parecem apelar muito para um tipo de eu isso, eu aquilo, eu sou eu, o meu autocentramento, o meu ego, o meu blá, 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 o meu coach, o meu tutor, o meu mentor. Não, nós estamos preocupados em vivermos dentro das nossas medidas, estamos focalizados em criarmos eventos, experiências, encontros, celebrarmos nossa própria ritualística, onde justamente a gente possa se desconectar, onde a gente possa se esquecer um pouco desse eu, 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 isso, eu aquilo, onde a gente possa exercer um pouco, talvez, o nosso conatos, que é esquecer um pouco esse mundo vão, esse mundo mecânico, esse mundo pautado, sempre de uma forma utilitarista, de uma forma, tudo tem que ter uma função, tudo tem que ter um destino, as pessoas têm que ser isso ou elas são aquilo. Nós estamos numa visão mais distanciada desse campo, né? Talvez, assim, falar dessa maneira, eu ofereço um tom um pouco sombrio para uma questão das novas espiritualidades, e, bem, eu gosto, eu gosto de um tom sombrio, mas não esse sombrio que parte, que leva as pessoas para viverem dentro de medidas dadas por terceiros, por expectativas que vêm de outros. E, assim, Lordiá, você falou aí de cosmovisão vampírica, né? Falou em Conatos, que é o conceito filosófico de grandes credenciais, né? Desde o Spinoza e tal. O que viria a ser essa cosmovisão vampírica e qual a relação dela com o personagem lá de Drácula, da Romênia e tudo que foi construído a partir dele, inclusive do ponto de vista ficcional? Como é que é isso? Bem, essa é uma questão interessantíssima, né? Inclusive, desenvolvo ela, desenvolvi muito ela no meu primeiro livro, no Mistérios Vampíricos. Veja, nós encaramos o vampiro de uma visão um pouco mais sublime. Nós vemos o vampiro, nós experimentamos o vampiro como algo que as pessoas poderiam chamar de o espírito caçador. Uma espécie de impulso, uma pulsão que alguns de nós talvez carreguem um pouco mais do que outros, que nos levam a não nos contentarmos com as medidas mais imediatas, que nos levam a uma visão mais esteta, mais artística, talvez, né? Mais criativa da realidade, onde nos lançamos rumo ao desconhecido. Onde, para a gente, escuridão, escuridão é luz, mas é um tipo de luz que você não vê com os olhos da carne, você percebe com a mente, com a alma, com o coração. Então, nós gostamos muito dessa vastidão que a gente sente no que é chamado de natureza humana. E é assim, é assim que a cosmovisão vampírica se estabelece nesses quase 50 anos de existência. Nós exploramos o desconhecido, nós buscamos por aquilo que são as nossas qualidades, que nos dão mais força, nos dão mais vitalidade, mais energia, e nos lançamos rumo ao desconhecido. E, aos poucos, vamos deixando de enxergar os outros como espelhos ou extensões de nós mesmos. Vamos descobrindo um pouco dessas características mais ferais, tanto quanto mais negadas na gente. Mas por que eu abro sempre contando isso? Esse espírito caçador, como nós preferimos chamar, que todo integrante da cosmovisão vampírica experimenta sente uma afinidade muito grande, ele, para nós, é algo que está presente nos humanos há muito, muito, muito tempo mesmo. Desde a Idade da Pedra, sempre tiveram aqueles que olhavam para o horizonte e queriam descobrir o que havia além, e que iriam enfrentar as feras, iriam enfrentar as outras tribos, que iriam descobrir novas alimentações, novos meios de sobrevivência. Trazendo isso para o contexto da Romênia, Romênia ali, mais ou menos época do pouco ano, mais ou menos período do Renascimento, mais ou menos nós temos um voivoda chamado Vlad Bassarabi III, conhecido pela história como Vlad Tepeschi, Vlad o Encalador, filho de Vlad Draculha, o Dragão. Mas esse Vlad Draculha era o Dragão, porque, além dele ser um grande mestre da guerra, ele também era, como vamos dizer, integrante de uma ordem de cavalaria fundada no Sagrado Império Romano Germânico, pelo Imperador Sigismund, e era uma ordem bastante influente, bastante importante, e ele, por ter sido convidado a ser membro dessa ordem, trocou o sobrenome dele para Dracul. Primeiro porque Dracul era o dragão, era o sobrenome, era, perdão, não era o sobrenome, era uma espécie de brasão, era o espírito totêmico da sua família, e então para ele isso era um símbolo de grande força. Segundo, para os alquimistas, para os apreciadores do Trivium, do Quadrivium, e para toda aquela mística, para todo aquele universo da Heráldica, daquele tempo, o dragão também estava associado a uma palavra que vem ali do Maregeu, que era o Derkai, que era o enxergar, era o ver, era enxergar claramente, era um princípio de uma clara visão, uma visão do horizonte, uma visão do alto, uma visão de alguém que primeiro se levantou, se estabeleceu, ganhou força e passou a atuar sobre a realidade ao seu redor. As convergências ou as semelhanças, ao meu ver, pelo menos, entre Vlad Bassarabi ou Vlad Dracul, ou um personagem que depois, alguns séculos depois, vai ser inventado pelo irulandês, o Brant Stoker, elas terminam por aí, quando o assunto é cosmovisão vampírica. Apreciamos toda essa mística, essa mítica e essa mística da Romênia, da Transilvânia, da Valáquia? Naturalmente, tenho nobres amigos lá, alguns do meio acadêmico, alguns do meio religioso, que foram meus contatos, me contribuíram de maneira extremamente generosa na produção dos meus livros, me contaram muita coisa. Me contaram até que o Vlad III, que a gente falava, é uma espécie de santo popular, lá na Romênia, ainda nos dias de hoje, recebe uma oração de um pai nosso em romeno, e uma outra oração particular, de uma ordem monástica que tem lá. E essa segunda oração, eles nunca me contaram, disseram que é um segredo ali do lugar, dos mosteiros, que tem essa reverência ali, porque ele foi um grande construtor de igrejas, ele foi um guerreiro. Era herói nacional. Herói nacional. E ainda, no final, para pegar, puxar a guerra com o sultão Mehmed II, enfrentar ele no Caracá, ele foi o único governante da Europa que teve colhões. E quando o Papa, quando o Papa, eu não me lembro o nome daquele Papa em especial, mas esse Papa chegou a oferecer, quando os turcos falaram, bem, nós vamos invadir a Europa. O Papa, olha, se converte para o cristianismo e a gente te dá a Europa. Não, não, eu vou converter vocês ao islamismo. E todos os reis da Europa, grande parte deles, deviam dinheiro para os turcos e ninguém sabia o que fazer. O Vlad não teve dúvidas. Ele falou, não, não, esses caras não vão invadir aqui. Organizou a milícia dele, o exército dele, foi puxar a briga cruzada, atravessou ali um pequeno mar que tem ali entre eles e as terras desse sultão, puxou a guerra com os caras no território deles e chamou eles para virem para a Romênia. Eles vieram atrás dele na Romênia. O sultão, o Memédia, em pessoa, com um exército extremamente, tipo, três ou quatro vezes, pelo menos, maior que o do Vlad, com maior capacidade tecnológica, todos os soldados do sultão eram alfabetizados, uma tropa profissional, eles invadiram a Romênia e o Vlad partiu para uma tática de guerrilha. Só atacava os turcos à noite com extremos requintes de crueldade, de terrorismo e sumia com os corpos dos que eles matavam. E o clima foi crescendo, o sultão, eles foram atravessando uma terra devastada, destruíam as próprias fazendas, envenenavam os próprios poços, mandavam os camponeses para as montanhas e todo mundo escondido e os turcos avançando pelo território, até que chegaram naquele famoso momento extremamente lúgubre, pesado, quando eles chegam nos arredores do castelo de Fortaleza de Poenar, os turcos encontram os corpos de quase todos os aliados deles empalados numa floresta. e aí o sultão, para o sultão, que era um homem extremamente letrado, um cara extremamente puto, preparado, foi uma visão tão grotesca, dantesca, que ele abandonou o país nos dias seguintes. Aquilo voltou atormentado para a terra dele, tendo pesadelos, mesmo depois que mataram o Vlad, o sultão ainda dizia, pouco antes de morrer, que viu o fantasma do Vlad pairando em cima dele toda noite. Mas esse é uma história, essa é a história do Vlad. Nós, da cosmofissão vampírica, não temos pretensões de nenhum grau. De falar pessoas. Não, não. Estamos bem longe disso. Mas essa é a história do Vlad. O Vlad, então, é um personagem histórico, uma pessoa interessantíssima. Eu, particularmente, tenho um nobre amigo nos Estados Unidos, que é o sobrinho bisneto do Bram Stoker, que é o autor de Drácula. Drácula de Bram Stoker foi, podemos dizer assim, Drácula de Bram Stoker era uma história sobre um vampiro. E aí o irlandês Bram Stoker, ele se inspirou em artistas que conviviam com ele no Dillicium Theater, ele se inspirou em muitos relatos e muitas coisas, mas um dia, quando ele já tinha a história quase pronta, caiu nas mãos dele um livro chamado The Land Beyond Forest, da Emily Guerra. E quando o Bram Stoker viu esse livro, ele ficou encantado e, não, meu conde vampiro tem um nome, o nome dele é Drácula. E ele pegou essa história que ele viu do Vlad, se encantou, foi para as bibliotecas de Londres, pesquisou os mapas, tudo o que eles podiam ter sobre a Romênia e ambientou toda a trama da história usando como pano de fundo o Vlad Passarabi, mas era um personagem do Bram Stoker e um personagem forte, um personagem que há 120 anos influencia o cinema, influencia a literatura, o universo dos videogames, dos quadrinhos. Ele criou um personagem fantástico, um personagem que o cinema, enfim, assimilou esse personagem na figura do ator, do Bela Lugosi, ator húngaro, mas outros intérpretes, Christopher Lee nos anos 60 e 70. e o tempo foi correndo e o tempo foi correndo e esse personagem ganhou muita força, muita fama, muita visibilidade. Porém, Drácula era uma espécie de ponto alto dos vampiros no final do XIX. Porque quando surge Drácula, você já tinha praticamente 100 anos de histórias de vampiros entre os românticos, os pré-românticos e outros tantos. E a grande aproximação, depois dessa abertura épica aqui, a grande aproximação da gente com o Bram Stoker, da gente com a história de Drácula seria a história do mistério do voo noturno, do duplo etéreo, a questão da viagem astral, a questão da meditação criativa, a questão de fechar os olhos, experimentar a vertigem dos próprios pensamentos, estabelecer algumas métricas e fazer uma jornada através desse processo criativo. Inclusive, na versão do Coppola, a figura do Drácula é uma figura bastante romântica, porque tem sempre a figura da mina, a mina, que não é mina como a gente fala hoje em português no Brasil, mas que é uma mina, mas o nome dela é mina e que ela é apresentada como sendo uma espécie de reencarnação do amor da vida do Vlad Tsepec, do empalador, e que ele reencontra, então, na época, lá na Londres, no final do XIX, e ele acaba, ela também cai sobre o, digamos, o encanto dele. Então, a figura do Drácula tem uma dimensão erótica bastante forte, né? Como é que é isso na cosmovisão vampírica que vocês trabalham? Essa dimensão do Eros, ela é presente porque a primeira figura do Drácula é uma figura que é insaciável. A ideia de continuar vivo e sugando sangue e, ao mesmo tempo, suas vítimas têm prazer quando o sangue é sugado. Tem aí uma coisa que transita tanto pela relação entre prazer e dor, prazer e submissão. Esse universo está presente na cosmovisão vampírica? Cosmologia vampírica? Naturalmente, Pondé, naturalmente. É um tema interessantíssimo, né? Eu vou até abordo em dois tópicos ele, né? Para a gente. O primeiro de todos é que o Drácula, o personagem do romance, né? O do Branstor, o primeiro, claro, do filme do Popola, né? Que tem algumas adaptações, algumas reinterpretações que eles aplicam no personagem e só tornaram ainda mais grandiosa a história. Sim, a resposta é sim. Há uma dimensão, há uma dimensão erótica? Sim. Ah, na cosmovisão vampírica e, principalmente, na comunidade vampírica internacional como um todo, somos uma comunidade de traços matrilineares, né? Tudo começa com uma com a Godz Rosemary Sarrasra nos Estados Unidos, né? começa, se torna um grande foco. Ela era artista multimídia, escritora e organizadora dos primeiros eventos e acaba sendo quem também começa a desenvolver essa cosmovisão vampírica, essa espiritualidade e que o trabalho dela se mantém nesses quase 50 anos. Houveram outros também naquele mesmo tempo como o Michael Aquino da Temple of Set e outros grupos menores que também abordaram o arquétipo do vampiro, essa espiritualidade, esse traço do espírito caçador. Mas, basicamente, o principal traço da comunidade vampírica é que ela tem esse apelo ao feminino. A mulher é a figura do feminino, é a figura de poder. Tem um pesquisador da Suécia, o Perfax Neld, que eu aprecio bastante. Ele tem uma análise do Drácula, do romance, muito legal, que é a seguinte, ele vê Drácula como um libertador das mulheres no romance. O que é uma visão que, a princípio, a gente para e pensa, mas um libertador? Sim. Porque qual era o papel das mulheres na Londres, onde está ambientada a sua história? Ou elas casavam, ou elas tinham filhos, ou elas iam para o prostíbulo, ou elas viravam freiras. Elas viviam de uma maneira extremamente limitada em relação às escolhas, ao futuro, às possibilidades. Era algo bem difícil, mesmo tendo um pouco, mesmo tendo Paris, sempre teremos Paris, podiam tentar a vida artística em Paris, claro. Mas, ali em Londres, a coisa era um pouco mais difícil. E aí, a Mina Harker, por exemplo, ela era professora, ela era cientista, ela era uma das primeiras mulheres ali, pegou a onda do sufragismo, já foi, já se posicionou, já tinha um plano de uma carreira independente de ser professora, de ser cientista e tudo mais. Porém, ela já enfrentava, principalmente no livro, um pouco do desprezo do noivo dela, do Harker, essa característica dela, ela enfrentava também a dúvida, o ceticismo das pessoas, como uma mulher pode ser isso. A amiga dela, a Lucy Westera, ela era a jovem, a jovem Cocota, a jovem que chamava a atenção de todos, que tudo o que mais queria era encontrar um marido rico e viver todos os prazeres da vida. Mesmo que, para isso, tivessem cinco candidatos ao mesmo tempo disputando. Quando Drácula entra no jogo, quando Drácula aparece, bom, ele transforma a Lucy em primeiramente uma vampira. E a Lucy, quando ela se vê como vampira, ela se vê completamente livre. Ela sai a caça, ela deixa de se importar, ela deixa de se importar com todas aquelas expiativas que eram depositadas sobre ela e se tornaram uma dama da sociedade porque ela era imortal e ela não tinha mais, não tinha mais limites para fazer o que ela quisesse. Eu já vou falar da Mina, mas a gente tem também a figura das três noivas de Drácula que viviam com ele na Romênia, no filme, que inclusive lá me falhou o nome da atriz, mas a gente tem aquelas três belas vampiras no castelo do Drácula que também viviam a maneira como elas queriam, viviam completamente livres e então a gente tem a Mina Harker que de todas é a única que é mostrada a transformação por completa dela em vampira, ou ao menos a transformação parcial dela que é quando o Drácula depois que os heróis do livro, depois de tentarem transfusões sanguíneas clandestinas na amiga dela, depois de trancarem ela num manicômio daquele tempo para irem caçar um vampiro, o Drácula invade, tem uma relação sexual com ela e rasga o peito dele, dá o próprio sangue do peito dela para ela beber, depois cortê-la e traz ela para essa pós-vida, para essa vida para o começo de uma vida vampírica. E aí a Mina Harker ela começa a ter uma visão ampliada do mundo, uma visão, ela começa a se ver livre de tudo aquilo que eram dado como opções para ela. Mas essa é a visão do pesquisador sueco, do Per Faxneldi, em um livro dele sobre a figura, a figura dosiférica como um libertador da mulher, e não um pesquisador lá da Suécia interessante. Já na gente aqui, a gente trazendo para a figura das mulheres, na cosmovisão vampírica, o poder está com elas, o erotismo está com elas, todos buscam... O erotismo tem muito a ver com você poder esquecer um pouco do seu eu, você experimentar, você experimentar a vitalidade infinita, você experimentar que você pode amar alguém muito mais do que só ficar se preocupando consigo. E isso também me conecta a uma outra questão interessante também que tem a ver com o Vama Magri, o Tantra, que vem da Índia. O Vama Magri era uma corrente da mão esquerda do Tantra, muito aproximada com o que as pessoas chamam de vampirismo nos dias de hoje, até por seus ritos noturnos, pela mulher tendo o papel, desenvolvendo o papel de uma deusa, o papel principal, e sendo a grande sacerdotisa, aquela que trazia o influxo das energias do novo, do poder, da força para a realidade ordinária, como diria o Mirce Liette. E assim, eu, como você sabe, como inclusive a gente se conheceu no âmbito do trabalho dos alunos em comunicação na FAAP, de estudo das novas espiritualidades, a gente também conheceu outras pessoas, inclusive algumas pessoas que se chamavam vampiros, que se diziam vampiros, e não parte de uma cosmologia vampírica, se diziam vampiros. E eu lembro muito bem que uma das características dessas pessoas que se diziam vampiros é uma característica de eliminar qualquer dimensão sombria da figura do vampiro, que é uma característica também das novas espiritualidades, que é um pouco eliminar qualquer dimensão demoníaca do ser humano, qualquer dimensão de um conatos não civilizado, digamos assim. E eu ouvi com frequência de muitas dessas pessoas que se diziam vampiros, que a missão do vampiro era limpar energeticamente os ambientes onde eles estavam, que era sugar energia ruim e que não tinha nada que ver com essa imagem da submissão sexual, a imagem da dependência infinita, do gosto pelo sangue, essa coisa de você ser um viciado no sangue. Como que você vê essa transformação do vampiro numa figura que suga energia a um? São tempos são tempos bem incomuns, meu nobre amigo. Bem incomuns esse. Veja, a gente tem na posmovisão vampírica, na comunidade vampírica, a gente tem muito essa questão de um apelo ao romantismo, uma questão de lidar com a escuridão, lidar com a sombra. Eu, como tenho uma influência dos renascentistas, eu gosto muito da ideia do lumen natura, lumen naturai, onde uma visão um pouco mais à carga, mas onde luz e escuridão são a mesma substância em estados diferentes. Eu não consigo imaginar vampiro, cosmovisão vampírica nesses mais de 20 anos da minha trilha, nesse caminho, no que eu conheço na Dinastia Sarrasca, que está há quase 50 anos. Eu não consigo imaginar você eliminar a escuridão, eliminar a sombra de tudo isso. eu não consigo imaginar vampiros como limpadores, energéticos de ambientes. É uma questão muito, muito, é um mind-blowing muito grande para mim. Não, não consigo imaginar. Acredito que toda pessoa tem o direito de trilhar seu caminho, fazer o que quiser com a própria vida, tratar a vida como deve. Mas, assim, dentro da comunidade, dentro do que eu conheço como um dos regentes dessa raça, eu ocupo a particularidade de King Prime, rei da Dinastia Sarrasca, ao lado da minha esposa, a Shendra, e nos reportamos diretamente ao Conselho Interno e à Grande Matriarca, que, por sinal, é a minha mãe espiritual, a Godis Rosemary. Nós não vemos essa postura, essa postura. A gente conversa com pessoas dos Estados Unidos, com os integrantes da dinastia, com os integrantes brasileiros, numa mesma tarde de aconselhamento, de atendimento, de reuniões de desenvolvimento dos nossos projetos, eu lido desde a garota de 20 e poucos anos, que é vampira, é influencer e está desenvolvendo a marca dela, a um cara de 60, de 50, 60 anos, que é ex-veterano de guerra, que faz parte dessa dinastia. todos lidamos com a sombra, todos lidamos com o noturno. Sangue, para nós, é uma alegoria, é uma metáfora. Não bebemos, não consumimos sangue, não consumimos sangue orgânico, nem de animais, nem de outros. Isso não quer dizer que, quando alguns dos nossos vão numa churrascaria, não podem comer carne mal passada. sangue na espiritualidade, na cosmovisão, na nossa mística, é uma metáfora, é uma alegoria. Uma alegoria, os renascentistas, os alquimistas vão falar sobre o elixir com Deus, as pessoas vão falar sobre, quando falamos sobre sangue, falamos sobre ir ao âmago, ir ao cerne, em penetrar os mistérios mais profundos, em explorarmos, em experimentarmos um pouco da nossa totalidade, sairmos do nosso ego, experimentarmos aquilo que sentimos de verdade. Esse é o sangue para a gente. Esse é o sangue que, quando experimentamos, vem a nos nutrir e é o que procuramos na nossa ritualística, na nossa espiritualidade. E assim... Não somos filtros, não somos filtros energéticos e ambiente, meu amigo. Você falou um pouco no começo sobre ritualística, ritualística de vocês. o que caracteriza, digamos, do ponto de vista mais prático, esse pertencimento, essa pertença, como se fala em ciência da religião, essa pertença à comunidade vampírica. Que rituais são esses? Como é que é um pouco esse nível mais prático? Claro. A comunidade vampírica, a gente costuma dizer que ela se divide em duas vertentes principais. Uma é o fashionismo vampírico, à produção cultural. Basicamente, são as pessoas que vêm à comunidade vampírica e gostam. Gostam de Drácula, gostam do vampiro Lestat, gostam de Blade, gostam de quadrinhos, de Castovani. Identificam com isso, gostam de ler Charles Baudelaire, gostam de ler Álvares de Azevedo, gostam do tipo de música. Elas sentem essa escuridão, esse lado noturno delas e se envolvem, gostam de tudo isso. E existe a vertente da cosmovisão, da espiritualidade. Então, na cosmovisão, na espiritualidade, nós temos pessoas que percebem esse traço em si, esse traço que elas carregam, é um pouco diferente das pessoas ao redor, esse traço, esse espírito caçador. E quando elas percebem, elas constatam o que isso está ali presente, tem, às vezes, na vida como ela é, são alguns sonhos que a pessoa tem, ela procura o Círculo Estrigóico, que aqui no Brasil é uma discreta sociedade que eu fundei há 15 anos atrás, para ajudar aqueles que buscam uma formação e trilhar esse caminho da espiritualidade vampírica com seriedade, com integridade e principalmente de uma maneira coerente com o que existe nesses quase 50 anos. dessa espiritualidade. Elas, primeiramente, passam por uma entrevista, por uma longa conversa, para a gente entender um pouco do porquê estão ali e, sendo da vontade delas, elas passam por um treinamento que é composto por sete fases, sete estações, chamado Codex Estrigóico, onde elas vão estudar essa obra chamada Codex Estrigóico, por sete volumes e vão desenvolver monografias para cada uma delas e, dentro dessas monografias, tem uma ritualística muito específica que envolve meditações, a busca por alguns objetos, por algumas coisas, realizar alguns tópicos do caminho de vida delas, resolver algumas coisas que ficaram em aberto através da vida. passam por essa ritualística. Passando por essa ritualística que envolve, geralmente, a gente trabalha muito com a meditação, com mantras, com posturas de poder, temos algumas datas muito importantes no ano, entre os equinócios e os solstícios também, temos alguns ritos que são celebrados em um solo sagrado, no alto da Serra da Mantiqueira, em um bosque, em um bosque particular do Círculo Estrigói, onde as pessoas se reúnem para sentarem ao redor da fogueira e participarem dessas meditações, desses cânticos, dessas visualizações e trabalhos com sigilos e runas. É dessa maneira que elas vão conduzindo esse processo, essa alquimia interior, esse encarar, esse nigredo, esse sol negro e se livrarem dos excessos, das medidas, das coisas que foram dadas por outros a eles para começarem a se conectarem com a sua própria força. Quando você fala do Círculo Estrigói, eu já vi você falando do Círculo Estrigói, quer dizer, na Romênia existe uma crença popular, uma figura que eles se referem como Estrigói, que são figuras que ficam, elas não são vivas, mas não estão plenamente mortas, que nos lembram, os romenos entendem a figura do vampiro como parte desse universo da figura do Estrigói. Tem uma personagem muito interessante no romance escrito pelo Messias Aliade que escrevia histórias sobre a prescrição também. Então, ele tem um especificamente chamado Dominos Soares Cristina, que é a Senhora Cristina, que é uma mulher que era avassaladoramente linda e adorava sexo e maltratava muitos homens e tal, e que ela se apaixona perdidamente pelo noivo da sobrinha e esse noivo então a renega recusa os amores dela, um pouco como Hipólito recusa o amor da Afrodite na tragédia de pedra e ela acaba sendo assassinada por um dos homens e que ela maltrata e tal, só que ela não consegue morrer, ela sangra, sangra e não consegue morrer e ela fica atormentando a casa, inclusive atormentando o próprio noivo da sobrinha que vai definhando por influência dela, então essa figura do Strigoi no universo popular romeno é uma figura que de fato se aproxima muito da imagem que a gente tem nesse universo todo aí de alguém que não é mais vivo mas que não morreu plenamente que fica entre um mundo e outro, então o que eu queria te perguntar é assim, na comunidade vampírica que vocês construíram existe digamos assim um ambiente onde habitam figuras que em inglês chamam de undead como o próprio vampiro quer dizer é uma pessoa que não é morta ela não é viva mas ela não é morta então um pouco um além a comunidade vampírica como que a comunidade vampírica deu após morte existe alguma coisa que fale sobre o destino depois da vida ou como que ou não morreu acabou existe ponder existe lembra lembra que há algum tempo atrás nessa nossa entrevista eu falei sobre o mistério do voo noturno sobre o dupletério sim no círculo estrigói não só no círculo estrigói mas nas outras casas e dinastias da comunidade vampírica existem muitas em vários países e por várias partes nós temos esse trabalho com o dupletério todo esse trabalho de imersão pessoal que eu falava esse processo alquímico que eu mencionava serve para você despertar o seu dupletério despertar a sua clara visão e você começar a experimentar as realidades mais sublimes mais sutis que são os prados das possibilidades e nesses prados das possibilidades nós viajamos neles através da nossa afinidade por aquilo que nos desperta afinidade de aproximação e às vezes também por intenção existe um pós-vida para espiritualidade vampírica existe sim ele existe lidamos com mortos com nossos mortos com nossos ancestrais sim encontramos também deidades princípios servos astrais e outros seres que falta não temos como mensurar apenas desenhar uma tabela e dizer olha deve ser mais ou menos isso sim encontramos temos um trabalho com sonho lúcido bem estabelecido temos experimentamos nossas noites são bem agitadas quando dormimos não dormimos eu digo todo todo iniciado todo aquele desperto mais habilidoso na cosmovisão vampírica quando deita começa o segundo turno no plano sutil então passa por muitas experiências por muitas aventuras por muitas ordem sim eles passam todos nós passamos e sim você vai encontrar vamos chamar de seres para resumirmos vai encontrar seres em umas condições mais felizes mais prósperas e você também vai encontrar uma turma não muito recomendada e aí Carlos Ginsburg Carlos Ginsburg micro historiador italiano no seu história noturna imperdadante andarilhos do bem não errou em nada muito bem ele foi bem didático mais claro do que ele histórico do que ele impossível ele também escreveu queijos e vermes que é uma história de um de um condenado em inscrição isso mesmo um dos primeiros livros que a companhia das letras traduziu e publicou aqui no Brasil ainda nos anos 80 final dos 80 começo dos 90 mas eu quero te agradecer Lordiá por essa conversa assim acho interessante e todo todo o universo romântico é sempre um estranhamento com relação aquilo que você falava no começo de vida excessivamente utilitária muito voltada sei lá para uma visão de mundo em que o mundo cabe numa planilha do Excel então eu queria agradecer a você você quer dizer mais alguma coisa você gostaria de falar mais alguma coisa como encontram vocês as redes sociais alguma coisa assim claro bom primeiro quero te agradecer bater esse papo aqui com você passar esse tempinho aqui com você nesse programa é muito bom eu estou com um livro novo chama-se Sob Tuas Asas Mística Vampírica para Adultos ele está disponível lá no redevamp.com que é o meu portal de trabalho na internet a pessoa pode acessar lá que vai encontrar o Lordiá vai encontrar meus livros vai encontrar mais de 800 artigos mais de 200 horas de podcast vídeos e tudo mais explorando a cosmovisão vampírica na sua vertente fashionista produção cultural e também na espiritualidade na cosmovisão que foi esse tema da gente hoje aqui muito bem muito obrigado Lordiá foi um prazer e a gente vai se encontrar de novo no futuro grande abraço muito obrigado abraço gratidão tchau muito obrigado tchau 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 tchau